O que é o trabalho na cidade? A gente tem que fazer sempre esse paralelo. Vamos começar? Trabalho nas cidades. Meus amores, vamos começar nas 164, tá? Por favor, acompanhe aí com o livro de vocês. Utilizem marcadores para marcar os pontos principais. Com o passar do tempo, os produtos antes confeccionados, apenas por uma pessoa ou por um pequeno grupo de pessoas, passaram a ser produzidos dentro da indústria. Porque aqui, a Tia Lorena faz até um paralelo para o trabalho manual, né? As pessoas fazem à mão. Então, passou a ir para a indústria e ganhar uma venda maior. Por quê? Porque fazem em quantidade. E aquela pessoa não faz com capricho, né? Não estou falando que a indústria não faz com capricho também. Mas é substituído o trabalho da mão de obra por máquinas. Motivada pelos avanços das tecnologias, a própria atividade industrial passou por muitas transformações. Os operários, fundamentais na indústria, passaram a utilizar máquinas cada vez mais sofisticadas, que produziam com maior velocidade e exigiam menor esforço físico dos trabalhadores. O desenvolvimento de novas tecnologias fez com que muitos postos de trabalho fossem eliminados. O uso de máquinas no lugar das pessoas fez com que eles precisassem se reacomodar, reacomodar como a Tia Lorena, no mercado de trabalho, de trabalhos das cidades. Eu faço isso, né? E eu penso dessa forma, por quê? Eles precisam se encaixar em determinados locais, que seja que a venda, né? Que o mercado seja mais aberto em relação aos produtos do campo, né? Hoje, as principais atividades desenvolvidas pelas pessoas nas cidades são as dos setores de serviço, como bancos, hospitais, serviços públicos e a de comércio. Esses setores também passaram por alterações por conta das inovações tecnológicas e atualmente muitos serviços podem ser acessados ou solicitados de casa. É chamado o quê, gente? Os drive-druz, que as pessoas trabalham em casa. Nesse período de quarentena, eu acho que muita gente aprendeu a trabalhar em casa. Quero chamar a atenção também para a questão das entregas, né? Restaurantes, supermercados trabalham muito com entregas. E nesse período que foi muito solicitado, teve um grande crescimento com isso. Aqui, ó, eu tenho uma indústria, você sabe, eu acredito que você está vendo, que está sendo feito por uma máquina. Tem, assim, muitas atividades antes realizadas pela mão humana, passaram a ser desenvolvidas por máquinas. Aqui parece uma indústria de automóveis, né? E a máquina, ela já faz tudo sozinha. Tia Lorena mais precisa do humano para manusear. Ele vai apertar um botão ou outro, né? Mas para manusear mesmo, a máquina, ela consegue fazer exatamente o trabalho humano. Futuro das cidades. Vamos ver qual é o futuro, o que espera para as cidades atuais. Você já pensou em como as cidades serão no futuro? Gente, inclusive, eu estava até falando com alguns alunos sobre as propagandas que tem atualmente. Eu não sei se vocês já assistiram os filmes dos Jetsons, né? É as cidades do futuro. Tudo se passa no mundo da tecnologia, né? Carros voando, você indo através de elevadores, né? Então, tudo na tecnologia. Você, pronto, já imaginou que tipo de energia será usada? Será que vai ser a solar? Será que continua sendo a eólica? O que vocês acham? Quais serão os meios de transporte e os meios de comunicação? Será que o carro ainda vai funcionar? A moto, a motocicleta, a bicicleta? Como será o trabalho nas cidades? Será que o trabalho vai necessitar da mão de obra em si, né? Ou então vai ser substituído por máquinas? Muitos filmes do cinema e desenhos animados retratam como seriam as cidades dos anos 2000. Com prédios cheios de tecnologias, robôs realizando diferentes atividades, automóveis voadores e avanços nos meios da comunicação. Eu vou citar de novo o Jetson, né? Que eu pedi para você, se você tiver aí como dar uma olhada aí, tanto no YouTube, quanto em algum outro programa, assistam eles para vocês verem a diferença quando eles comparam as cidades futuras. Na verdade, na verdade, é que ainda não chegamos a esse nível, mas algumas cidades caminham para o futuro. Muito promissor é chamado as cidades inteligentes. Ó, eu quero que chame a atenção também para cá. As cidades inteligentes são aquelas que usam tecnologia da informação e comunicação para se organizarem e se planejarem melhor, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Se eu perguntar o que é a cidade inteligente, se você marcou, você sabe responder. É uma cidade que trabalha no meio tecnológico, é uma cidade que está se reciclando. E quando eu paro para pensar, o que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que são cidades de tecnologias altamente avançadas, que trazem um novo. Existem nove dimensões, gente, pensem comigo, nove dimensões para indicar o nível de inteligência de uma cidade. A gente vai conhecer agora através de um infográfico, ok? Logo aqui abaixo tem o seguinte, né? Eu consigo perceber e ver, ter uma dimensão de uma cidade inteligente. Que critérios é organizado isso? O que eu consigo perceber? Capital humano, primeiro. Segundo, coesão social. Terceiro, economia. Quarto, governança. Quinto, meio ambiente. Sexto, modalidade e transporte. Sétimo, planejamento urbano. Oitavo, conexão internacional. E nono, tecnologia. Então, isso aqui são dimensões que formam uma cidade inteligente. Aí eu pergunto para você, Maranguá pensa inteligente? O que você acha? Você acha que Maranguá pode ser considerada uma cidade inteligente ou não? Os meninos aí que moram em Maracanau ou Fortaleza, o que vocês acham, né? Então, tudo isso é diagnosticado, como diz o outro, através dessas dimensões. Será que Maranguá está aí num caminho certo para se tornar uma cidade inteligente? Inclusive, aqui no desenho, né? Mostra cada um deles, certo? Dessas nove dimensões. De olho no local. Converse com o professor e os colegas e tentem descobrir se a cidade, é o que eu pedi agora, onde vocês moram podem ser considerados inteligentes. Caso a resposta seja não, tentem explicar o que falta para que sua cidade seja considerada assim. Você pode até estar anotando no caderno ou aqui mesmo. O que vocês acham que poderia ser feito para Maranguá, Maracanau ou Fortaleza se tornar uma cidade inteligente? Ah, Tia Lorena, Maranguá é uma cidade inteligente. Mas eu acho que ainda falta isso. Então, é a sua opinião, né? Através dessas dimensões. Página 166. Mão na massa. Agora nós vamos colocar em prática o que a gente estudou sobre as cidades inteligentes. Observe a foto da cidade de Manaus. Olha aí, gente. É uma foto antiga. Por que você percebe que é uma foto antiga? Preto e branco. Essa imagem representa o passado ou o presente? A Tia Lorena acabou de falar. Por quê? Você vai escrever aqui embaixo. Número dois. A chegada mudou a dinâmica das cidades. Atraindo pessoas que vinham do campo e mudando de forma de trabalho que antes era feito basicamente pelos artesões. Isso aqui você vai completar lá no texto. Inclusive, eu até grifei essa parte. A palavra que completa, olha aqui, ainda tem aqui para você marcar. A chegada do comércio, dos bancos, hospitais e das indústrias. Você já sabe, né? Três. O crescimento das cidades quando não é acompanhado de um bom planejamento acaba ocasionando alguns problemas. Cite um problema ambiental e outro social que pode ser encontrado nas cidades. Você pode estar citando aí. Um de cada. Ambiental e social. Quatro. A utilização de tecnologia vem ao longo dos anos alterando a forma de trabalho das cidades. Inicialmente, existia um trabalho do artesão, que era aquela pessoa que trabalhava com a mão de obra a manual, né? Depois as pessoas passavam a trabalhar na indústria. Atualmente, a mão de obra humana vem sendo substituída por máquinas. Eu até falei isso. Resiste em seu caderno a sua opinião sobre essa situação. Você vai registrar no seu caderno, você vai arrancar a folha e colar aí na folha do livro. Tá? Você vai dar a sua opinião sobre isso. O que você acha? Você acha certo? Você acha correto? Você acha que a máquina ela pode realmente substituir o humano? Você vai dar a sua opinião? Cinco. Em uma folha A4, desenhe como você acha que será a cidade do futuro. Folha A4 é a folha de ofício. Você vai desenhar como você acha que vai ser a cidade do futuro. Será que ela vai ser altamente tecnológica? Não sei, mas eu tenho certeza que vocês vão dar um show na atividade que eu passei de classe. Tá? Meus amores, dúvidas? vocês sabem onde me encontrar. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Falando aí do futuro das cidades porque é muito legal esse tema. Tá? Nossa aula de geografia termina aqui. Conto com você na próxima aula. Tchau. Tchau.